Boa tarde, acho que é muito feliz pela sua presença aqui nessa tarde de sábado, você também que nos acompanha pela internet, seja pelo site da igreja, seja pela TV Terceiro Anjo, que você sinta-se muito bem-vindo também como parte desse momento. Eu quero chamar aqui à frente alguns que vão nos ajudar para esse momento, quero chamar aqui primeiramente o pastor José Carlos Ramos, que está assentado aqui à frente, o pastor José Carlos Ramos, ele é membro aqui da nossa comunidade, pode vir aqui pastor, escolha um lugar, assente-se. A gente tem também para nos ajudar nessa conversa com o pastor Renato Estêncil, o pastor Renato Estêncil está ali também, o pastor Renato ele é o responsável pelo Centro AIT, pelo Centro da Memória Adventista no Brasil, eu vou chamar aqui também um outro companheiro, que é o pastor Uriel, o pastor Uriel que está ali, o pastor Uriel ele assistiu o vídeo em alguns momentos, ele também é ali do Centro AIT, obrigado pela presença, o pastor Uriel ele sempre compartilha comigo as descobertas, os documentos que vão aparecendo, e o pastor Uriel ele assistiu algumas vezes o vídeo, e ele coletou alguns documentos importantes que nos ajudam, inclusive a entender e a rebater algumas coisas que foram apresentadas. Pastor Ranieri Salles, nós estamos em comissão, o pastor Ranieri está aqui, pastor Ranieri Salles, por favor. O pastor Ranieri ele, a pedido inclusive da TV Terceiro Anjo, o pastor Ranieri ele preparou um vídeo, e esse vídeo que o pastor Ranieri gravou, é para contextualizar alguns personagens do primeiro vídeo. Então, o pastor Ranieri vai nos dar um pouquinho de contexto para a gente começar a nossa conversa. Há poucos dias atrás, ou há poucas semanas atrás, foi publicado na internet um vídeo gravado pelo Papa, o Papa Francisco, contendo esse vídeo, contém uma mensagem direcionada a um grupo de líderes protestantes, evangélicos, carismáticos, que iria se reunir poucos dias depois da gravação deste vídeo. Esse Tony Palmer, ele se tornou amigo do Papa já há alguns anos, porque ainda com o Papa anterior, o Tony Palmer havia sido incumbido pelo Vaticano de colaborar no sentido de promover uma certa unidade entre as igrejas, entre as diversas denominações cristãs, uma reaproximação entre protestantes e católicos. Então, ele já vinha fazendo esse trabalho. Tony Palmer, em uma das suas viagens, ele foi a Buenos Aires, e ali ele teve contato com o bispo de Buenos Aires, o arcebispo de Buenos Aires, o Mário Bergoglio, que viria a se tornar Papa pouco tempo depois. Ele chega a se referir ao Papa Francisco como sendo seu pai espiritual, e o Papa Francisco se refere a ele como um grande amigo. Então, ele foi convidado pelo Papa Francisco para ir ao Vaticano, e ali eles tiveram uma conversa, e o Papa faz um pedido, uma reafirmação do pedido de que ele continue empenhando seus esforços para uma reaproximação, uma busca de aproximação entre protestantes e católicos. E, então, o Tony Palmer liga o seu iPhone e faz uma gravação do vídeo com o Papa. Uma gravação bem ao estilo nosso, uma coisa informal, e aqueles que viram sabem disso, uma mensagem extremamente cativante, carismática, tocante. E o Tony Palmer comparece a uma reunião desses líderes protestantes, evangélicos, carismáticos, e expõe a mensagem do Papa no grande telão. E isso traz uma repercussão muito grande. O grande argumento e o recado que é trazido é o seguinte. A igreja cristã, fundada por Jesus, Jesus orou a Deus pedindo que os seus discípulos fossem um, se mantivessem em unidade. Com o passar do tempo, houve divisões na igreja. Na reforma protestante, então, houve uma verdadeira cisão. O cristianismo se dividiu em dois grandes blocos, o catolicismo e o protestantismo. E o ponto principal da divergência era a questão da doutrina ou da compreensão a respeito da justificação pela fé. E, então, o Tony Palmer está agora trazendo a informação a público de um documento que foi assinado entre o Vaticano e a igreja luterana, fazendo um acordo mútuo na compreensão da justificação pela fé. E, ali, o representante do Vaticano e o representante da igreja luterana assinam esse documento. E, a partir daí, começa a ser dito o seguinte, o protesto acabou. Lutero começou o movimento protestante, havia um protesto, mas, agora, já houve um acordo, não existe mais protesto. Então, se não existe mais protesto, por que continuar separado? Vamos voltar à unidade. Esse é o contexto de toda essa discussão. E, até, para a gente pensar nessa questão do protestantismo, e acho que vale a pena a gente pensar, porque essa é o que aparece muito forte no vídeo, essa questão do protestantismo, que, se não há mais protesto, há um tempo que a gente permanecer separado. E o pastor Oriel mostrou um documento, mostrou algumas coisas, com outra visão diferente dessa do vídeo. O que deu para perceber é que Tony Palmer fez um apelo muito atraente e, para uma pessoa que não entende o contexto de como foi a reforma protestante, parece até algo bem atrativo, vamos nos unir. Só que ele não usou corretamente o termo protestante. Primeiro, ele disse que foi um protesto de Lutero, mas, quando a gente lê no Grande Conflito, foi um protesto dos príncipes. Lutero fez uma coisa assim, mas o nome protestante veio por causa do protesto que os príncipes alemães fizeram contra algumas medidas que o imperador estava pedindo, que eles se submetessem ao papado. Então, foi um protesto dos príncipes em geral. Eles fizeram uma confissão chamada Confissão de Augsburgo. E parece que teve 101 pontos que foram trazidos à tona do que Roma estava fazendo, e eles estavam protestando contra isso. Então, dizer que foi um protesto de Lutero, e foi uma coisa só, que a salvação é pela graça, e a Igreja Católica fala que é pelas obras, ele não representou corretamente o que foi a história do protesto. Então, não tem como falar que o protesto acabou. Dizer que o protesto acabou é repudiar, é negar todos os princípios que os príncipes apresentaram para haver esse protesto. É uma redução do protestantismo. Lembrando que o próprio Lutero desenvolveu 95 teses, foram 95 pontos que ele sistematizou e, então, colocou lá adiante para serem discutidos. Não foi apenas uma questão isolada. Para chegar ao ponto de dizer assim, o protesto acabou, tem que resolver muita coisa ainda. Uma coisa assim, a história de que o protesto acabou não é nova. tem um livro que se chama Lições da Reforma, da Reforma Protestante. E ele diz mais ou menos assim, que em 1912, acho que foi o ano que o Titanic afundou, não foi? Pertinho ali, mais ou menos naquela época. Ou foi em 1914 o Titanic, uma coisa assim. Mas nessa época, 1912, 31 das principais denominações protestantes dos Estados Unidos, reunidas num concílio que se chamou Conselho Federal das Igrejas. Hoje a gente tem o Conselho Mundial das Igrejas, vocês conhecem. Mas o Conselho Federal das Igrejas tomaram um voto, e foi a primeira moção da conferência, tomaram o voto de repudiar a palavra protestante. Isso aconteceu há 102 anos atrás. Isso, para mim, que o Tony Palmer fez, dizer que foi o fim do protesto, foi uma novidade. Mas há 102 anos atrás, as igrejas já tinham feito isso. Eles até usam palavras assim, por que enfatizar uma palavra que não traz união, mas divisão? E disseram assim, uma palavra que nos faz lembrar de uma experiência tão triste e difícil. Esforços nesse sentido, principalmente por parte do romanismo eclesiástico, isso tem sido frequente. Agora, aproximação ou abertura de diálogo com os evangélicos, para não dizer protestantes, já que o termo está sendo deixado de lado, isso ocorre oficialmente desde os tempos do Conselho Vaticano II, que ocorreu na década de 60. E, evidentemente, o que a gente nota é que o romanismo afirma, dentro de todo esse contexto, que ele quer essa aproximação, que ele quer essa abertura, ele quer esse diálogo, ele quer de volta os irmãos separados, a expressão que usam, mas, por outro lado, o romanismo eclesiástico continua afirmando que ele não muda, ele continua sendo o mesmo. De maneira que os fatores que levaram à formulação dessas 95 teses apresentadas por Lutero continuam. A que conclusão, então, chegamos? Se tem havido uma mudança, não é com o romanismo, é exatamente com os evangélicos. Lamentavelmente, isto está ocorrendo e, evidentemente, nós sabemos que é por aí mesmo, porque a profecia vai se cumprir. Apocalipse, capítulo 13, verso 5 e verso 8, são claros em dizer que toda a terra seguirá o poder apocalíptico representado lá pela besta de Apocalipse 13. Então, nós sabemos que vamos chegar lá. Eu não vou dizer que esta declaração atual e corrente do Papa, do Papa Francisco, seja já o passo final, mas é um grande passo em direção ao cumprimento profético, que nós sabemos pela profecia onde é que nós vamos chegar. E, professor e pastor Renato Stêncio, tem uma questão, pastor, que eu acho que vale a pena a gente pensar, que é como é que, na história, a Igreja Adventista tem lidado com isso, tem lidado com essas aproximações, como é que isso tem entendido? A gente já teve vários problemas de má interpretação de alguns esforços de tentar não conciliar, mas tentar se aproximar de outras confissões evangélicas. Nós podemos destacar que as primeiras iniciativas ecumênicas que houveram dentro do Adventismo partiram de Tiago White. Em que sentido? Em que ramo? Em que linha de pensamento? Através da obra de saúde. Então, eles planejavam fazer eventos na área de saúde e chamavam pessoas de outras denominações para que viessem participar, e, assim, eles começavam a dialogar entre lideranças e, assim, então, passavam esses conhecimentos através da obra de saúde. E Ellen White trabalhou, em muitas instâncias, nesse sentido, com a área de saúde, junto, dentro desse contexto. Nós não poderíamos chamar isso de uma ação ecumênica, mas foi uma das primeiras tentativas de aproximação com outras denominações. Isso é importante nós lembrarmos, que o ecumenismo, dentro do movimento pioneirístico da igreja, ele não existiu de forma oficial. Se nós considerarmos o que o pastor Uriel está trazendo, nós vamos encontrar um personagem chamado Alonso Trevor Jones, que foi um dos grandes expositores de Mineápolis, que defendeu a liberdade religiosa. E essa também foi uma maneira que, historicamente falando, a igreja pôde entrar no meio da religiosidade, da interreligiosidade. mas não de forma ecumênica. E é tão verdade isso, que até os dias de hoje, em 2014, a igreja não tem um documento oficial que possa dizer, olha, nós temos um posicionamento quanto ao assunto do ecumenismo. Nós não temos um documento que reza as praxes, as regras que devem pautar o nosso ecumenismo. o pastor Renato acaba de dar a informação aqui de que a igreja adventista não tem uma declaração oficial sobre ecumenismo. A igreja não tem um documento para determinar qual é o seu posicionamento sobre o ecumenismo. Por quê? A igreja está se demorando para fazer essa declaração? Não é isso. É porque o ecumenismo, a gente não pode rotular o ecumenismo como sendo uma coisa do diabo. É um negócio nefasto. Então, falou em ecumenismo, a gente tem que fugir e sair correndo. O ecumenismo, o movimento ecumênico tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Por exemplo, lado positivo do ecumenismo com os quais, os lados positivos com os quais a igreja adventista concorda e eventualmente até se envolve. Movimento em prol da liberdade religiosa. Essa é uma das bandeiras do Conselho Internacional, do Conselho Mundial de Igrejas. E a igreja adventista se associa a essa ênfase de liberdade religiosa. Aliás, a igreja adventista tem protagonizado alguns, ou talvez os principais eventos em torno de liberdade religiosa no mundo cristão têm sido protagonizados pela igreja adventista. E isso é considerado uma bandeira do movimento ecumênico, do Conselho Mundial de Igrejas. Ações ecumênicas contra a miséria, por exemplo, muitos movimentos interdenominacionais para combater a miséria em algumas situações em alguns lugares do mundo ou em algumas situações de emergência. São movimentos, são ações ecumênicas, e a igreja concorda e, eventualmente, pode participar. Ações ecumênicas contra a discriminação, contra o racismo. Então, tudo isso tem ganhado o corpo e esses são os aspectos extremamente positivos do ecumenismo. Agora, qual é o aspecto negativo do ecumenismo? E aí a igreja adventista tem as suas precauções. É no que diz respeito a abrir mão das suas convicções doutrinárias. Exatamente. Então, quando envolve questão doutrinária, aí a igreja adventista tem uma posição muito clara. Não podemos abrir mão das nossas convicções doutrinárias. E um outro aspecto também diz respeito às ações ecumênicas de evangelização. Então, o Conselho Mundial de Igrejas e outros órgãos ecumênicos tem promovido ações missionárias ao redor do mundo envolvendo diversas denominações. Isso parece uma coisa interessante, inclusive, para a igreja adventista, mas, opa, não é tão interessante assim. Porque uma vez que se determina, por exemplo, para certa denominação cristã pregar o evangelho em um canto lá, não podendo entrar noutra região porque está sob a coordenação de uma outra denominação. Se nós nos submetermos a isso, nós vamos estar abrindo mão da nossa responsabilidade de levar o evangelho a todo mundo. Então, a igreja adventista tem essas ressalvas com relação ao ecumenismo. Mas nós não podemos rotular o ecumenismo como sendo uma coisa do diabo e rechaçá-lo completamente. É isso o cuidado. É por isso, pastor, que muitas vezes a igreja recebe críticas de dentro da própria igreja. Quando alguns membros da igreja percebem que a conferência geral, por exemplo, mandou um representante para participar de uma reunião ecumênica ou atendeu a um pedido de diálogo. Então, alguns veem isso como sendo a igreja adventista que está apostatando. Não é nada disso, absolutamente. Porque nós temos que fazer essa diferenciação entre os aspectos positivos e os aspectos negativos do ecumenismo. Muito bem. No vídeo de Tony Palmer, se você assistiu várias vezes, você começa a perceber alguns pontos que nos chamaram a atenção no começo. teve um ponto que me chamou muita atenção mesmo, mas muita mesmo. Eu até transcrevi o texto para poder citar aqui. Olha que interessante o argumento que ele usa. Tente acompanhar, sim, porque ele vai tentar fazer um ponto especial e aí ele vai mostrar como que nós vamos nos unir, como que todas as denominações e igrejas vão se unir. Ele diz assim, cheguei à conclusão que diversidade é divina, mas divisão é diabólica. É verdade o que vocês estavam dizendo sobre a glória. Eu realmente concordo com vocês. A glória que o pai tinha, ele deu a Jesus. A glória era a presença de Deus. Vou dar uma pausa aqui. Pense no que Jesus falou sobre a glória de Deus. Olha a interpretação que o Tony dá de qual é essa glória. Ele faz uma pergunta agora. Ele diz assim, o que é a renovação carismática? É quando experimentamos a presença de Deus. E ele disse, eu lhes dei a glória, razão prática, a fim de que eles sejam um. Vocês estão percebendo a associação que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, a renovação carismática, e aqui, para esclarecer um pouquinho, a renovação carismática é a questão de o pentecostalismo entrando no movimento na igreja católica. Então, a igreja católica não tinha essa questão de dom de línguas, de falar estático, só que existe, no começo do século XX, teve um grupo de católicos que receberam esse dom. E, a partir dali, o movimento começou a crescer. E ele está dizendo, o que é essa renovação carismática? O que é essa manifestação? É a glória de Deus. Aí, com essa pressuposição, olha o que ele diz, é a glória que nos une, e não as doutrinas. O que o pastor Ranieri acabou de falar. Nós não podemos nos unir nessa questão de abandonar os pontos fundamentais da fé. Mas, o que o Tony estava falando é, nós vamos nos unir com base na glória, explicação que é igual a o movimento carismático, ou o falar em línguas. Aí, ele diz assim, se você aceita que Cristo está habitando em mim, e a presença de Deus está em mim, e a presença de Deus está em você, isso é tudo que precisamos. Pois, Deus vai se virar com todas as doutrinas que enviarmos para cima. vocês estão percebendo? Deixa as doutrinas de lado. Por essa manifestação do Espírito Santo em você e em mim, nós vamos estar unidos. E eu fui informado que os budistas também estão tendo esse tipo de manifestação, os islâmicos também estão tendo. Ou seja, tem um poder que está trabalhando para unir as denominações, e não é sobre doutrina, é sobre uma manifestação. Pastor, a cara só nos pediu a palavra aqui, só para a gente deixar, e depois logo em seguida o professor Renato Estêncio. Todos esses apelos em favor da união de igrejas e comunismo, etc., todos eles procuram tomar fôlego na palavra de Deus, na oração que Jesus fez em João 17, orando pela unidade da igreja. mas, naquela mesma oração, Jesus orou dizendo que unida a igreja, Deus, o Pai, o santifique ou a santifique na verdade. Então, amigos, no momento que nós nos desviamos da verdade, não adianta chegar, olha, Deus vive em mim, Deus vive em você, isso aí é suficiente, porque a verdade é que deve nos unir. E aí eu digo que a igreja adventista do sétimo dia, ela está correta na sua posição equilibrada com respeito ao ecumenismo. Aquilo que é positivo no ecumenismo, estamos aí para apoiar, não só apoiar, mas promover também. Aliás, se não me engano, os maiores paladinos da liberdade religiosa hoje são adventistas. Então, eu acho que essa posição está certíssima. Agora, aquilo que é negativo, nós não podemos, porque não podemos abrir mão da verdade. E a verdade deve ser o fundamento de qualquer movimento ecumênico. Se não for fundamentado na verdade, infelizmente, não podemos dizer que estamos aí para apoiar. Agora, naquilo que é verdade, estamos aí para apoiar. Na profecia, olhando para a profecia bíblica, pastor José Carlos olhando para a profecia bíblica, olhando para aquilo que está escrito. É para onde devemos olhar mesmo. É para onde nós devemos olhar. Qual é o papel, qual é o papel que esse ecumenismo tem, que cenário que ele está preparando para os últimos acontecimentos? O que a Bíblia nos fala sobre esse momento? Não resta dúvida que o Apocalipse afirma de uma maneira muito clara que antes que Jesus volte haverá um ecumenismo, haverá uma união de ideias, de pensamentos comuns. A palavra ecumenismo, exatamente, etimologicamente falando, vem daquilo que é comum e realmente é isso que se prega. Vamos nos unir nos pontos comuns. Não é? Agora, os pontos que não são comuns podem continuar aí tranquilamente também. Então, irmãos, eu acho que nós estamos, como eu já disse, caminhando no terreno do cumprimento profético, claramente, a Bíblia diz que toda a terra se maravilhará. Quer dizer, a atitude do poder representado pela besta do Apocalipse 13 vai causar um sentimento de admiração. as pessoas vão se maravilhar. E ninguém se engane, o romanismo é muito sutil, é muito esperto. Ele sabe como deve caminhar e por onde caminhar e que passos dar. E ele vai até onde ele pode ir. Então, meus queridos, não resta dúvida que a igreja está disposta a fazer aquilo que pode fazer. mas ela continua dizendo ela não muda. E os ideais romanistas são pela conquista da supremacia papal da Idade Média. E o que mais me admira é que a Idade Média foi a Idade Escura, assim chamada na história, porque foi a Idade da ignorância, da superstição, do atraso de vida, e então havia, digamos, um ambiente propício para ocorrer o que ocorreu com a supremacia papal. Mas o que me admira é que esta supremacia voltará de uma maneira ainda mais plena, mais mundial, num mundo caracterizado pelo desenvolvimento tecnológico e cultural. Agora, por que que isto vai acontecer? O Apocalipse, é claro, porque há um inimigo maior por trás de tudo isso aí. Quem é que está levando a Terra a se admirar e vai levar a Terra a se admirar após a besta? Se não o dragão, porque o dragão tem, na primeira besta do Apocalipse 13 e na segunda besta do Apocalipse 13, ou seja, respectivamente, a besta que sai do mar e aquela que sai da terra, os seus dois grandes aliados. Então, o dragão tem que apoiar esses aliados, porque esses aliados estão a serviço dele. Então, nós nos admiramos, mas achamos que isso aí é realmente impossível, porque é uma obra satânica que está por detrás. Agora, o maravilhoso de tudo é que Deus, através do Apocalipse, está prevendo tudo isso aí para nós, para que nós, o povo de Deus, estejamos preparados para o que vem por aí. E o que vem por aí, realmente, vai ser difícil. meus queridos amigos, a igreja de Deus, o povo de Deus, já passou por muitos momentos críticos nesse mundo, mas o pior momento ainda está por vir. Agora, não estou querendo ser pessimista com isso aí, não, porque, na realidade, nesses momentos críticos pelos quais o povo de Deus, desde o princípio, passou na história, nesses momentos, Deus também atuou maravilhosamente. e aí eu digo, para que vocês se animem, não é? Os piores momentos estão pela frente, mas também, as maiores manifestações do poder de Deus estão pela frente. Amém. O que temos que fazer, é permanecer leais a Ele. Não, pastor, só lembrando que, no cenário profético, a profecia antecipa que haverá uma grande unificação da cristandade, não é? Abaixo de um poder, de um poder religioso. mas a profecia menciona que há um grupo, há um grupo que não se submete a esse poder e que não participa dessa unificação. E, justamente por isso, esse grupo passa a ser, a sofrer perseguição. Então, nós estamos aí na iminência da ressurreição, da perseguição religiosa a esse pequeno povo que não vai se submeter a essa unificação. e é essa visão que nós temos que ter desse cenário final, esse cenário final. Há um remanescente. E esse povo que não vai se submeter será tido como um povo dissidente e, então, será alvo da execração e ódio mundial. Inclusive, a profecia aponta para o derramamento das pragas e será uma coisa estranha porque, justamente, quando a cristandade está vivendo um momento de unificação, de união, de unidade, vem as pragas. Então, qual é a explicação para o derramamento das pragas? Então, existe alguma coisa que está destoando. É exatamente esse grupo que não vai se submeter a isso. Complementando a ideia do pastor José Carlos Ramos, eu queria sugerir a leitura a todos vocês do capítulo 36 do Grande Conflito. Anota aí. Capítulo 36. Se quiserem, também acessem o site do Centro AIT. você pode ouvir o áudio desse capítulo narrado pelos sons através de equipamentos que você tenha. Falando sobre a situação atual e essa retomada do poderio, entrará em cena o elemento que vai amalgamar ou catalisar os três poderes. Catolicismo, protestantismo apostatado e o espiritismo. Qual será deles? O espiritismo. É o último. Ellen White, quando descreve o poder e o papel do espiritismo, antes que ocorram todas essas coisas, antes que a porta da graça se feche, ela fala de coisas que são arrepiantes. Do tipo, imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. E ela fala assim, mediante a agência do espiritismo, operar-se a um prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Por meio do espiritismo. Está aqui. Isso é a revelação do grande conflito. Aí diz assim, essa é uma alerta para nós, membros da igreja. Os membros da igreja adventista que amam o que o mundo ama estão prontos para se unirem a ele. Agora, ela fala algumas coisas aqui que realmente são bem pesadas. Ela diz assim, por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade. Um benfeitor, um homem bom, procurando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Depois, é seu objetivo incitar as nações à guerra uma contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra e de preparo para estarem em pé firmes no dia do juízo de Deus. Continuando, Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Agora, interessante isso aqui, ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como um grande médico, que pode curar todas as enfermidades, o inimigo trará moléstias e desgraças até que cidades grandes, populosas, se reduzam a ruínas e desolação. Então, ao mesmo tempo que ele cura, ele traz o quê? Desgraça nos grandes centros urbanos. Percebe o grande conflito? Ele tenta confundir a mente dos cristãos. E depois ela diz assim, nos acidentes e calamidades no mar, em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, estamos vendo isso agora, ciclones, ressacas e terremotos em toda parte e sobre milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. E aqui ela fala uma coisa extremamente que tem a ver com a área médica, doutor Dorival está me ouvindo, o inimigo vai comunicar ao ar infecção mortal e milhares perecerão de pela pestilência. Eu não sei como isso poderá acontecer, mas está revelado no grande conflito. Diante desse quadro todo, eu tenho três últimas perguntas, mas então quiser fazer mais um comentário, pastor? Pode fazer suas perguntas. Posso fazer as três perguntas? O senhor quer fazer mais um comentário? Apenas o seguinte, complementando o que o meu querido companheiro disse, confirma aquilo que eu disse, quem é que está por detrás de toda essa movimentação? Ele falou do espiritismo, mas o espiritismo, o que é o espiritismo? Não é a manifestação do próprio inimigo de uma maneira realmente concreta no mundo? E impressionante, esse vídeo que eu assisti sobre a declaração do Papa é para um grupo carismático, pentecostal. E eu pergunto, o que é o carismatismo? Segundo a opinião de alguns, é o espiritismo na igreja evangélica. Então, nós estamos vendo que a coisa vai caminhando justamente para aquele ponto que a profecia aponta. Três perguntas. A primeira das perguntas é a seguinte, pensando nesse movimento global de união, como é que eu entendo o Oriente entrando nessa equação? como é que eu entendo que um mundo que parece tão distante da fé católica, o islamismo, como é que eu posso entender que eles vão entrar nesse negócio? A gente está já para finalizar a programação. Existem duas questões que eu gostaria de trazer à tona aqui, que eu acho que são importantíssimas para a nossa compreensão desse contexto, Igreja Adventista do Sétimo Dia e Movimento Ecumênico, ou ecumenismo. Duas questões cruciais. A primeira questão é quem é o povo de Deus do ponto de vista ecumênico e do ponto de vista da Igreja Adventista. E a segunda questão, qual a natureza e a função das escrituras na mentalidade ecumênica e de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então, a primeira pergunta, quem é o povo de Deus? Na mentalidade ecumênica, no ecumenismo, o povo de Deus é toda cristandade unida. Daí, o esforço de resgatar essa unidade e eliminar as divisões, trazer de volta os irmãos separados, que somos nós os protestantes, enfim, promover uma grande união, porque o povo de Deus é toda cristandade unida. a nossa visão adventista é diferente, a nossa visão adventista é baseada no que a Bíblia revela, o povo de Deus é um pequeno remanescente, em contraste, em contraste com essa confusão religiosa identificada como Babilônia. Então, quando o discurso ecumênico de unidade, de os irmãos de volta, lhe parecer atrativo, se lembre disso, o povo de Deus na profecia é um pequeno remanescente em contraste com a confusão religiosa identificada como Babilônia. E a segunda questão, qual a natureza e o papel das escrituras? Na mentalidade ecumênica, as escrituras contêm a palavra de Deus. A visão adventista é que as escrituras são a palavra de Deus. Existe uma diferença crucial nisso aí. Entender e lidar com a Bíblia como ela contendo a palavra de Deus isso implica em dizer que a Bíblia as escrituras não tem uma autoridade plena sobre a minha vida. Ela contém a palavra de Deus mas ela na verdade ela é o registro veja bem olha a sutileza na mentalidade que prevalece no mundo cristão hoje as escrituras contém o registro de experiências de homens que tiveram experiência com Deus então Moisés escreveu lá os seus livros etc isso é um registro da experiência que ele teve com Deus Paulo a mesma coisa e Davi a mesma coisa qual a função das escrituras para mim aquilo que é normativo não me interessa elas vão ter utilidade para mim quando elas contribuem para que eu tenha a minha experiência com Deus e no momento que eu tenho a minha experiência com Deus as escrituras já cumpriram a sua missão o que vai determinar agora minhas convicções e a minha conduta é o que Deus revelar a mim através da minha experiência isso é extremamente sutil porque a minha experiência deve ser questionada o que deve normatizar a minha vida religiosa é o que está revelado na Bíblia então essas são duas questões cruciais dentro dessa discussão do ecumenismo quem é o povo de Deus e qual a natureza e a função das escrituras no momento que eu entendo as escrituras como sendo a palavra de Deus a expressa vontade de Deus então eu começo a lidar com as escrituras da forma correta as escrituras tem autoridade sobre a minha consciência sobre as minhas convicções e passa a ser a única regra de fé e aí eu não posso abrir mão dessas convicções em favor de uma unidade essa unidade ela de fato não vem de Deus ok pastor José Carlos Ramos vai eu sempre me perguntei como é que determinadas parcelas da humanidade iriam se subordinar ao poder romano porque o apocalipse é claro diz que toda a terra todas as nações todas todos os segmentos da humanidade por exemplo os orientais como você citou eu diria entre os orientais os islâmicos os islâmicos são radicalmente fiéis a Maomé e agora vão reconhecer outro líder religioso e eu diria que não é só apenas lá pelo oriente não aqui no ocidente também por exemplo determinadas religiões são radicais os próprios pentecostais agora estão se abrindo está vendo aí mas por exemplo testemunhas de Jeová vão aceitar a supremacia romana mórmons aceitarão a supremacia romana então haverá um remanescente um só mas como é que vai ser um só se outros grupos também aparentemente não vão se subordinar e eu sempre me perguntei como é que poderíamos harmonizar não é com o apocalipse essa variedade de situação e eu cheguei a uma conclusão que eu quero expor a vocês vocês podem aceitar se quiserem se não quiserem aceitar vocês são livres mas eu acho que essas situações assim a revelia do poder romano essas situações continuarão até um determinado momento até que o diabo apareça na forma de Jesus isso é espírito profecia é claro também ele vai se manifestar como se fosse de Jesus e aí ele vai se apresentar ele vai fazer milagre todo mundo terá sua atenção chamada para esse fato e eu não vou me admirar se esse falso Jesus se manifestar na América do Norte nos Estados Unidos então o que vai acontecer os islâmicos vão olhar epa não é maomé não é Jesus olha ele lá os budistas vão dizer não é Buda não é é Jesus olha lá e esse falso Jesus vai apontar para quem como representante dele o romanismo o poder papal então amigos quem é que vai continuar ainda contrário ao poder papal depois de uma manifestação entre aspas de Jesus no mundo bom isso é o que eu penso e isso entendo que vai acontecer a profecia é claro então não haverá maneira de ficar registrado que vai acontecer haverá um remanescente só que vai saber que isso aí não tem nada a ver com Jesus até outro dia a gente estava fazendo uma conta eu já falei isso em alguns locais aqui eu estava pregando na igreja do Iasp e uma pessoa eu falei fiz um cálculo nascem cinco morrem dois sobram três cada segundo são adicionados ao planeta terra três pessoas três por segundo cada dia adiciona-se à terra duzentos e cinquenta e nove mil pessoas por dia duzentos e cinquenta e nove mil pessoas todo dia a mais na terra como que nós vamos alcançar a igreja adventista batiza uma pessoa por minuto em um minuto já nasceram cento e oitenta pessoas a gente batiza um por minuto sobram cento e setenta e nove para trás aí eu estava pregando isso causou um desconforto entre pessoas que estudam a bíblia que trabalham pelo evangelho e disseram então pastor quando é após o culto então quando é que Jesus vai voltar me jogaram no paredão e eu então olhei e falei senhor o que eu vou dizer para esse indivíduo veio um médico e disse pastor o senhor já fez uma conta e eu disse que conta uma progressão geométrica um prega para dois dois para quatro quatro para oito oito para dezesseis dezesseis para trinta e dois em quantos dias Jesus se tornará conhecido na terra eu falei eu nunca fiz essa conta me diga quantos dias em menos de quarenta dias então quando a gente olha para esse universo o que nos falta é o que? é o poder do divino espírito que vai nos usar plenificar de poder para levantarmos e darmos um testemunho vivo claro e autêntico do evangelho de Jesus Cristo que é a única alternativa para a salvação humana e amigos esta é a maior verdade que o mundo espera ouvir da sua boca da minha boca da nossa vida do nosso testemunho do nosso exemplo e eu queria só chamar a atenção de vocês para isso estudem as profecias amigos o mapa já está montado Deus já trabalhou nele a nossa agenda precisa ser mantida a partir da profecia que Deus estabeleceu os eventos e sinais como estão acontecendo são evidências que caminham paralelamente a esses eventos que Deus já profetizou a todos nós que Deus abençoe a todos amém nós vamos encerrar o pessoal também da TV Terceiro Anjo que nos acompanhou obrigado a discussão pode continuar depois você pode fazer suas perguntas mas o melhor de tudo é você se debruçar sobre a palavra se debruçar sobre os testemunhos e através deles também conhecer qual é a vontade e o plano de Deus para esse momento pedir ao pastor José Carlos Ramos que nos despeçam em oração e ela também desejando a todos uma feliz semana oremos nosso Deus e Pai nós te louvamos pelo teu amor por nós amor tão maravilhoso que não apenas trouxe a nós a redenção em Cristo mas também as informações que precisamos ter e levar em consideração para nos prepararmos para o maior evento da história que é o aparecimento de teu filho amado nas nuvens dos céus sabemos que os dias são maus como a tua palavra diz Senhor que o Senhor então nos nos alerte nos desperte da nossa letargia e nos torne cristãos genuinos que possamos seguir o teu caminho com zero com dedicação total da nossa vida e não somente isto Senhor nos colocarmos a tua disposição para sermos instrumentos da tua salvação que o Senhor que o Senhor também nos capacite a salvarmos as almas que estão aí carecendo do conhecimento da salvação e que assim cresçamos cada vez mais em nossa experiência e nosso preparo para um dia estarmos com Jesus e naquele dia que ele se manifestar Senhor dá-nos o privilégio de estarmos entre os salvos para vivermos com ele na eternidade agora despede-nos com a tua graça a tua paz dando-nos uma semana abençoada com a tua direção e a tua proteção porque tudo te pedimos agradecidos em nome de Jesus Amém Senhor Amém